Foi sancionada a lei que permite mulheres a se alistar no serviço militar. A Kelly Borges vai trazer detalhes agora. Fala, Kelly. Esse decreto, Polito, ele foi publicado no Diário Oficial da União e aí a gente vale destacar que é um ato voluntário. São para as mulheres que querem participar desse alistamento militar. Ainda não foi divulgado os municípios, isso vai ser num segundo momento, mas o que se sabe é que essas mulheres têm que ter mais de 18 anos. Esse período de alistamento vai acontecer entre os meses de janeiro e junho e aí elas podem se apresentar nesses locais que serão divulgados, esses municípios, para poder se apresentar. E aí a partir desse momento, eu vou até deixar o Diego mostrar para vocês só para a confirmação de que isso vai acontecer a partir de 2025, mas a gente sempre sabe que tem alistamento acontecendo aqui no Batalhão de Infantaria, que é o 63º, nós estamos no bairro Estreito, inclusive tem sempre um caminhão ali com aquela faixa dizendo para as pessoas fazerem parte desse processo do alistamento e entrar para o serviço militar através das Forças Armadas. Então, falando a respeito especificamente desse alistamento feminino, ele vai acontecer a partir do ano que vem e quando elas procurarem o serviço para poder fazer parte deles, eles vão fazer alguns critérios de seleção. Então, começa por uma inspeção de saúde, aí a partir do momento que aquela mulher passa por essa fase, ela vai ter também o processo de incorporação, que é com um ato oficial. E esse ato oficial, até ali, ela pode até acontecer de mudar de ideia, não querer mais prestar o serviço militar e desistir. Mas a partir do momento que ela participa dessa incorporação, aí ela já não pode mais desistir, aí passa a ser obrigatória. A vontade dela vir se apresentar é voluntária, mas depois isso é obrigatório e aí ela prevê multas aí, inclusive, penalidades para essa mulher que depois desse ato oficial, ela não quiser mais realizar o serviço militar. Mas o que mudou também é que antes as mulheres, elas entravam nas Forças Armadas só mediante formação de cursos, cursos de formação de suboficiais ou de oficiais. Então, agora existe essa possibilidade dela entrar a partir desse comunicado dos municípios onde estarão sendo realizados esses alistamentos militares. E vale a gente destacar também que esse período de contratação inicial, a partir do momento que ela for selecionada, que ela for comunicada de que ela pode realmente fazer parte do serviço militar, ele vai durar um período de 12 meses. Mas tem a possibilidade, sim, de ser prorrogado e aí vai de acordo com a necessidade de cada local. Assim como o local também onde essa mulher vai fazer esse serviço militar, vai depender da necessidade das Forças Armadas. E o que está claro também, que eles divulgaram nesse decreto, é que é uma... depois, quando ela deixar de finalizar esse serviço, ela não vai receber por depois. Existe aquela estabilidade que normalmente os oficiais têm à disposição e isso não vai acontecer nesse caso para essas mulheres se apresentarem voluntariamente. Então, elas ficam na reserva, mas não remuneradas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.